Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Uma pergunta muito comum no meio cristão. Nós vamos nos reconhecer no céu? Você vai reconhecer os seus familiares no céu? Você será reconhecido, reconhecida? Certamente que sim, a Bíblia nos faz acreditar que sim. Em Mateus capítulo de número 17, Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. E nesse momento especial apareceu Moisés e Elias. E Elias tinha sido arrebatado vivo e Moisés já tinha morrido há muito tempo. Mas os discípulos que estavam com Jesus os reconheceram. Alguém acredita que nós vamos passar por uma espécie de lavagem cerebral. Mas isso não é verdade. A nossa memória será preservada. Vamos receber um novo nome lá no céu. O apóstolo Paulo nos informa que nós vamos ter o nosso corpo transformado. O nosso corpo será revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Nós vamos poder matar a saudade das pessoas que partiram antes de nós por alguma razão. Os seus pais, talvez os seus amigos, o momento está chegando. Nós vamos poder nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Você vai poder amassar as pessoas que marcaram a sua vida nesse plano terreno. O dia se aproxima. Deus já preparou esse momento na eternidade para todos nós. Por isso eu quero te lembrar que vale a pena você continuar sendo fiel ao Evangelho. Sendo fiel ao Deus que tudo fez por você. Chegará o dia em que as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Cristo. Nós vamos estar ali no céu e vamos saber o porquê chegamos. Chegamos porque Jesus Cristo se entregou por nós no Calvário. A nossa memória será preservada. Você vai poder se assentar com seus amigos e se recordar de todos os desafios que vocês enfrentaram. Que nós enfrentamos e vencemos no poder do nome de Jesus Cristo. Esse dia vai chegar. Creia-nos. Eu quero pedir que você nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo. Nos ajude a propagar o Evangelho e esta esperança que continua viva dentro do nosso peito. Eu espero contar com você. E em breve nos veremos. Um forte abraço. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Até mais. Deus te abençoe.